Beleza galera, Extra Vídeo e Grazi Nariz fazendo mais um vídeo aqui no canal E o vídeo do horário 16 é um vídeo bom, provavelmente Estamos aqui com Gênio Kiss e Youtubers É assim galera, Gênio Kiss e Youtubers no vídeo do horário 16 Vai ser uma maravilha Vamos começar aqui, não quero ler isso, só né, quero aqui nada desse Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo Começar Ah, eu também tenho que ver aqui no canto, né, então tem que chegar um pouquinho Um pouquinho, um pouquinho Aí, tá bom, aí, aí, tá bom Quantos Youtubers, quantos Youtubers, Brasileiros estão no top 10 do mundo? Acho que são, Felipe Neto Henderson Henderson Vou riscar 3 Eu falhei, cara, eu sabia que ia falhar 2 Falei, mano, vou testar todos Porque eu quase sei nada 4 Ah, beleza, são 5 São 5 Beleza, caso 10, você tá jogando tudo errado �3 E quem cortou a placa de 100 mil inscritos no et ho onto esse, é fácil, era um Pode ser a Treta News Treta News Treta News Eu falei mentira Não é Treta News Ah, então Felipe Neto E ainda são não tão nos top 10 Nossa, bitches Tô todo suado porque eu acabei de chegar no meu treino Como eu falei pra vocês no vídeo passado E não vai sair Seis horas em ponto Então, isso que é ruim Tive que passar logo Cara, é Treta News, mano Não é Gato Galáctico Viu, falei, viu Eu cliquei em Treta News E não foi em Treta News Ó, Treta News Ah, agora foi Quatro youtubers não moram no Brasil? Leão, Febrezinho e Felipe Neto Leão Clique nos três canais com mais inscritos Felipe Neto Canal Canalha Nunca vi esse canal Inutismo e nem o Marco Luke Cara, deve estar falando Nossa, mano Como é que não Eu já vi o Edson Zó O Lucas Neto Calma e Moura Trinta News Canal Asagia Polar É, Cidengo Polado E o Renaldinho Renaldinho tem 3 milhões Se eu não me engano Não, 5 Felipe Neto Tem 10 milhões Edson Zó Acho que tem 6 ou 7 Calma e Moura Eu esqueci Trinta News Acho que tem 2 Vou clicar no Lucas Neto Falei Pã, pã, pã Pã Tá Eu sei que é, ó Felipe Neto E Canal Canalha Felipe Neto Tem 17 milhões Canal Canalha tem 11 Então Galera, então se o canal Eu não sei se é o negócio, galera Porque pode ser Cara, eu não sei Lucas Neto Não é Felipe Neto Lucas Neto Aprender idiomas deve ser prazeroso É por isso que a nossa equipe Se dedica na criação de uma experiência de aprendizado Divertivo Mano Mano, não sei, cara E eu tô, ó Começar Aqui Aqui Tretanil Leão Sosseguendo 5 Tá muito bom Muito bom Cara Felipe Neto é 1 Felipe Neto é 1 Canal Nostalgia Eu não sei quanto que tem Canal Canalha Foi Deixa eu ver uma voz funda Da minha mãe brincando com o meu primo Mas não Não reclame, por favor Eu vou tentar deixar Só a minha voz aqui E Canal Nostalgia Assiste Quem é youtuber mulher Com mais inscritos no Brasil Nilce, Valé, Nakéfera, Dani Rousse Kéfera Ah, no caso nem essa, lógico O canal Você Sabia É representado por quantas pessoas Acho que é duas ou três Três Não Falhei Galera, mano Não sei como é que eu fui Mano, eu não sei quantos que é Falar a verdade, eu não sei Eu não sei nem um pouco Dois Dois Aí Portas dos fundos, cara Lógico Arrasta o canal até o quadro Eu não sei Ah, tá Felipe Neto Tente não Cara Nostalgia Começou Errei Quem você vai escolher Minha personagem favorita Errei Nossa, é legal Errei Nossa, cara Não, mentira Mentira, errei, cara Que vacilo, tiozão Consegui Isso Tá bom demais Garso Brothers Não é esse aqui Então Ah, moleque Qual canal atingiu um milhão de inscritos em menos de 24 horas Eu não sei Felipe Neto, cara Galera Vou ter duas tentativas aqui E acabou porque acho que o vídeo tá ficando muito grande Vou clicar em Felipe Neto Foi Matei formiga Coelho Não, esse aí Você tem sorte Eu não ia saber Eu matei formiga Sorte que eu vi um vídeo Um vídeo Que ele tava junto com o Gusto Se eu não me engano Ele tava junto com Ele tava junto com o Leão E eu cliquei no vídeo do Leão E apareceu esse negócio E eu achei que era Sim, muita sorte Juro que eu O canal O canal é do Júlio com o selo Ah, eu não vi A pergunta Hum Eu não vi 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 O canal é do Júlio com o selo Ah, eu não vi Eu não vi Eu não vi Obrigado. 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 Um, 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 um. Tchau. Lalalalalalala. Dois. Porradas do fundo. Estangia. Animate toms. Gaston tabagos. Pau. Filipe. Pau. Pau. Galera, voltamos. Eu tenho muito tempo ficar passando. E esse aqui é do canal canalha. Gols da zoeira. Não sei. Acho que a zoeira deve ser. Errei. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falou. Falóis. Tchau. É, cara. Então, por favor, deixa o seu like. Deixa o seu like de começo. Muito obrigada por assistir. Tchau. Tchau. Tchau.